Eu não acredito que você ainda não veio até as cozinhas inteligentes pra fazer aquele projeto com a qualidade e o atendimento que vocês conseguem ter, não? Atendimento classe A e uma grande parceria com o Shopping Tour há mais de 10 anos e cozinhas inteligentes há mais de 13 anos no mercado. Não importa o tamanho do espaço que você tem na sua casa, lembrando que aqui você também encontra linha de dormitórios. Sempre cabe uma cozinha inteligente, independente de qual seja o espaço. Porque aqui eles vão fazer um projeto inteligente. Você quer Neumann, Delano, SCA, até mesmo Finger você tem? Finger, Delano, SCA, Neumann, marmoraria própria, 20% de desconto no granito, quem quiser a cozinha com a gente. E aproveitando que é tudo num só lugar, é aquela qualidade, eu quero que você veja o preço que você consegue ter. Essa cozinha eu achei linda, moderna, muito bem dividida e veja só na sua casa um projeto como esse. Essa é a cozinha Carol com tampo em fórmica, do jeito que vocês estão vendo, sem o eletrodoméstico, 6 parcelas de R$290. Agora eu quero mesmo que você venha, você vai fazer um projeto, você vai trazer as medidas e você vai ver que você merece na sua casa toda qualidade, vai fazer um projeto inteligente. E vamos passar o endereço agora. Vamos lá, na Avenida Rebouças 2210, telefone 3061-1393. Tem no Shopping Brapuera no piso Moema. Telefone 5910-592-6110, desculpa. E você tem no Shopping Terlada de Canduva. Telefone 6721-5858, cozinhas inteligente, corre pra cá. E aquela qualidade que você merece, aproveite. Beijo, véi.